Bloco PMDB. PMDB bota não, senhor presidente. PSDB. Senhor presidente, eu tentei muito, prestei muita atenção na fala do líder do PT, mas confesso que eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. Esperava que ele falasse hoje sobre o que o ex-presidente Lula falou do partido dele, que é o partido da boquinha, que é o partido das pessoas só querem cargos. E também falou o ex-presidente Lula que a presidente Dilma metiu na eleição de 2014. Então, líder Sibar, responda o seu presidente, esclareça isso aqui para esse plenário. O PSDB vota sim.